Temos o número 7.346.521 e 32 milésimas. Neste vídeo, quero que reflitamos sobre o seguinte. Se olharmos para o mesmo algarismo em duas posições diferentes, por exemplo, se olharmos para este 3 aqui e para este 3 aqui, quanto o valor mais representa este 3 da esquerda relativamente a este da direita? Para isso, temos de pensar no conceito de valor posicional. Então, vamos escrever todos os valores posicionais. Esta é a casa das unidades. Podemos deslocar-nos para a direita. E, à medida que nos deslocamos para a direita, em termos de valor posicional, cada casa representa uma décima da casa anterior. Ou seja, podemos dividir por 10 ao deslocar-nos para a direita. Então, esta é a casa das unidades. Depois, se dividirmos por 10, esta é a casa das décimas. Se dividirmos outra vez por 10, esta é a casa das centésimas. Se dividirmos mais uma vez por 10, esta é a casa das milésimas. Acrescentei este S apenas para que percebam que é plural. Centésimas, milésimas. Se andarmos para a esquerda, cada casa representa 10 vezes mais do que a casa anterior. Então, esta é a casa das unidades. Se multiplicarmos por 10, esta é a casa das dezenas. Esta é a casa das centenas. Esta é a casa dos milhares. Esta é a casa das dezenas de milhares. Tenho de escrever com uma letra mais pequena. Esta é a casa das centenas de milhares. E o 7 está na casa dos milhões. Milhões. Casa dos milhões. O que representa este 3 está na casa das centenas de milhares. Por isso, representa literalmente 3 centenas de milhares. 3 vezes 100 mil. Ou também podemos dizer que é 300 mil. 300 mil ou 3 seguido de 5 zeros. E o que representa este 3 está na casa das centésimas. Representa 3 centésimas. Representa 3 vezes 1 sobre 100. Que é o mesmo que 3 é igual a 3 sobre... Vou fazer o 3 a cor de rosa. Que é o mesmo que 3 sobre 100. Que é o mesmo que 3 sobre 100. Ou seja, 0,03. 0,03. Todas estas afirmações são equivalentes. Agora, vamos tentar responder à nossa pergunta inicial. Quanto maior é este 3 em relação a este? Bem, uma forma de pensar nisto é a seguinte. Por quanto temos de multiplicar este 3 para chegarmos a este 3 aqui? Podemos olhar diretamente para o valor posicional. Temos de multiplicar por 10. Cada vez que multiplicamos por... Multiplicar por 10 é o equivalente a deslocar o número uma casa para a esquerda. Então, teríamos de multiplicar por 10 uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Vamos multiplicar por 10 sete vezes. Vou escrever aqui embaixo. Isto multiplicado por 10 sete vezes deverá ser igual a isto. Vou reescrever. 300 mil deve ser igual a... Deve ser igual a 3 sobre 100. Vou escrever desta forma. 3 sobre 100... 3 sobre 100 multiplicado por 10 sete vezes. Portanto, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Vejamos. Vamos em 5 vezes. Vezes 10, vezes 10. Multiplicar por 10 sete vezes é o mesmo que multiplicar por 1 e acrescentar sete zeros. Sempre que multiplicamos por 10, acrescentamos um zero. Isto é, então, o mesmo que 3 sobre 100. 3 sobre 100 vezes 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Ou seja, é 3 sobre 100 vezes 10 milhões. Vamos lá ver se é de facto este o caso. Será que isto é igual a 300 mil? Se dividirmos 10 milhões por 100, dividindo 10 milhões por 100, ou podemos dizer que temos 10 milhões no numerador e 100 no denominador. Se quisermos multiplicar assim, se considerarmos isto 3 sobre 100 vezes 10 milhões sobre 1, se dividirmos o numerador por 100, eliminamos 2 destes zeros. Ao dividirmos o denominador por 100, eliminamos este 100. E, nesse caso, resta-nos 3 vezes... Temos de ter cuidado com os pontos, pois aqui tirei dois zeros. Os pontos irão para lugares diferentes. É 3 vezes... Vamos pôr os pontos nos sítios certos. Assim. Isto simplificado, isto simplificado fica... 3 vezes 100 mil, que é, de facto, 300 mil. Portanto, funcionou. Deslocar o 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais, faz este 3 valer 1 seguido de 7 zeros mais. Ou seja, falo valer 10 milhões mais. Assim sendo, este 3 representa 10 milhões de vezes o valor deste 3. Vou escrever o número. Este 3 é 10 milhões. 10 milhões, 10 milhões vezes o valor deste 3. De gehadar o valor desta vez... O valor deste 3 é 15 milhões... O que é isso?